Eu espero ter essas camisas e falar delas, nessa aqui um que é o Nate Gross. Sabemos que a imagem do Maradona é uma imagem que, sim, é bem respeitada na Argentina e em todo lugar, inclusive no Napoli, né? Tanto que a própria Napoli, a própria torcida com a Giorgio Armani, que mostrou ser uma das marcas mais robustosas da família, a Lulu, que apareceu no vídeo, vem cá, vamos aparecendo no vídeo. O Jin apareceu no vídeo de hoje, né? Um pouquinho, eu não sei que ele não gosta muito. E aí vem que a Napoli decidiu aceitar fazer uma camisa em homenagem do Maradona, tanto que o próprio estádio da Napoli é Diego Armando do Maradona. Até aí tudo bem, uma camisa que, na minha opinião, é meio, sei lá, respeita a imagem do Maradona, mas eu nunca gostei muito dele. Assim como eu detesto o Icardi, mas agora eu não conheço, tá? Eu não estou adivinando que eu não gosto de um jeito nenhum, eu gosto de algum. Mas enfim, vem com aquela questão, tipo, mas o que aconteceu que entrou em polêmica essa camisa? A mesma polêmica da questão da Napoli, da Ruma, do Venezes e tal. A família do Diego Maradona, que é, não gostou, o filho dele, acho que é, ele não gostou muito da Napoli ter lançado essa camisa e, eu acho que ele pode processar o fúbio por uma camisa do maior ídolo deles. Eu queria que fosse em cima, mas não, obviamente, é o na Maradona. É, 10 minutos. Bem, bem, bem. Deixa eu ver se está gravando. É, eu vou cortar, tá? Bom, aí vem aquela questão, tem a questão da família. Tá, mas os caras usaram a imagem porque o agente permitiu. Mas, pô, é um agente que não estava mais no contrato da família. Por que não deixar o clube fazer a imagem? Tem que agora ter direito? É a mesma coisa daquela questão quando o cara fez com a música do Renato Russo, o filho foi lá para criticar, protestar o cara, para não querer usar. Deixa eu usar a imagem, pô. Eu nunca defendi o Maradona na minha vida. Sabe, vai ser, acho que é a primeira vez que eu defendo o Diego Armando Maradona. Esse... É a primeira vez que eu defendo esse cidadão. Tanto que eu fui até a Argentina zoar com a cara dele. E essa é a primeira vez que eu defendo o Maradona. Deixa eu lavar a minha boquinha. Não, não sei. Mas, enfim. E... Olha, a Napa, eu prefiro, eu gosto muito da... Se ela, na Napa, eu gosto muito da camisa do... Da Aranha, eu gostei. Olha. A estética. Uma pessoa acharia essa camisa bonita. Óbvio que eu não sou uma dessas pessoas. Mas, tipo, o jeito que eles fazem imagem, questão do circular que remete um pouco a digital, mostra um... mostra que é um respeito, sim, a imagem. do Maradona. E eu não acho que devia tirar, não. Assim... Eu acho que o Napa, sim, tem que jogar. O Napa gosta dessas... Camisas especiais. Como eu falei no caso da... Da... E eu acho que essa... George Ormane entrou meio que pra isso mesmo. Pra dar... Pra dar aquele gosto de um pouco de marca própria. Que é uma coisa que vale a pena. Mas, assim... Ó... Nada, pessoal. Parabéns pra Napa por ter essa camisa. Infelizmente, eu não sou uma das pessoas que compraria ela, mas... Estão se entendendo bem. Enfim... Dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e... Falou, canal por hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho